Olá meninas e meninos que me acompanham aqui no canal e vonete artes em crochê. Hoje eu vou fazer mais uma produção e hoje eu quero fazer um kit para o dia das mães. Agora é de manhã, já levei meu filho para a escola e vou começar a fazer a minha produção do dia. Eu separei aqui alguns materiais, porque eu estou pensando aqui em fazer três peças para esse kit, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um paninho de prato, já deixei separada essa estampinha, depois eu vou mostrar para vocês, é a estampa bem certinho com o bico, tá? Eu já deixei aqui esse fio para mim estar fazendo o bico. Já separei aqui as pérolas, que eu vou estar utilizando também. Deixei aqui, meninas, ó, esses três, essas três sobras aqui de fio cru, porque eu vou usar bastante fio cru nessa produção, tá? Então, eu já deixei esses três sobrinhas, são todas na mesma tonalidade. Quando vocês forem fazer alguma coisa que são com sobras, cuidem para ver se não dá diferença na tonalidade, tá? O cru dá diferença. Às vezes, um é mais branquinho, outro é mais amarelinho. Esse daqui, eles estão todos bem iguaizinhos, então, se eu precisar misturar, não vai ter problema, tá? Deixei também aqui esse fiozinho vermelho separado, e esse fio verdinho mesclado. Esses três fios aqui, gente, cru, são da marca Supremo, e esse vermelho também, todos eles são na espessura 6, tá? Aqui, eu tenho uma argola de 120 e uma argola de 30, tá? Esse é o tamanho das argolas. Deixei as agulhas que eu vou utilizar aqui, e a minha tesourinha. Todos esses materiais, meninas, vocês vão encontrar lá na Rosearte Aviamentos, tá? Lá, ela tem uma variedade imensa de material para você fazer aí o seu artesanato. Se você mora aqui em Joinville, vou deixar na descrição aqui o telefone para vocês entrarem em contato pelo WhatsApp, e também vou deixar o link lá do Instagram da Rosearte, tá? Mas se você não mora aqui em Joinville, não tem problema, tá? A Rosearte faz entrega aí para todo o Brasil e também para fora do Brasil. Então, se você aí na sua cidade não tá encontrando material, entre em contato com eles através do WhatsApp, que eu vou deixar na descrição, e solicita um orçamento aí do material que você vai usar, passa para eles o número do seu CEP, que eles vão calcular um frete aí para você, e você vai receber todos os produtos aí na comodidade do seu lar sem estresse. Me acompanha até o final desse vídeo, que eu vou tá passando todas as dicas aí para você estar montando o kit, e também vou passar a sugestão de preço para vocês estarem vendendo aí bastante agora para o dia das mães. Bora lá, então? Vamos produzir, que o dia está só começando. Prontinha a minha produção, tá feitinha aqui, eu já vou mostrar para vocês com detalhes, vou mostrar aqui o material que sobrou. Então, gente, olha só, do fio One sobrou bastante, nem parece que foi mexido, né? Esse fio verdinho aqui, também, ó, sobrou bastante ainda. O fio vermelho, ó, ainda sobrou, ó, tem bastante fio aqui, eu usei bastante ali na minha produção, mesmo assim, sobrou. O fio cru, lembra que eu falei para vocês que eu ia usar bastante, por isso que eu deixei esses três, né, essas três sobras. Só que eu usei esse aqui aqui por inteiro, e eu usei esse aqui, ó, e ainda sobrou um pouquinho, olha só, nem foi tudo que eu imaginei que fosse. Então, esse aqui, gente, eu nem mexi, tá? Só deixei ele aqui para vocês verem que eu nem mexi nele. Então, olha só, para vocês verem que eu sobrou bastante aqui do material que eu deixei separado. Agora, eu vou mostrar para vocês o que que eu fiz aqui nesse kit. Olha só, gente, eu fiz o porta-pano de prato, esse aqui é o porta-pano de prato natalino, eu tenho a videoaula aqui no canal, eu ensino a fazer a flor e a colocar aqui, olha só, gente, ele não tem base, olha aqui, ó, é só a flor e depois vocês colocam aqui, fica muito lindo, gente, eu vendi muito já desse porta-pano aqui, muito mesmo. Quem me acompanha aí, sabe que eu fiz vários kits do porta-pano com o paninho de prato. Então, olha só que lindo que fica. Ele fica maravilhoso, fica um tamanho muito bom também, eu vou medir para vocês verem aqui, ó, que tamanho que ele fica. Coloquei a minha fita aqui em cima, ó, então, ele fica, ó, com 32 cm, só que, gente, não pode esquecer que eu estou usando a agulha, a agulha, perdão, gente, a argola 120, tá? Se vocês usarem aquela argola 100, dá pra fazer também, só que ele não vai ficar com esse tamanho, tá? Então, aqui, ó, com essa argola 30 e essa argola 120 ficou com o tamanho de 32 cm, tá? Então, eu fiz um biquinho aqui nesse paninho de prato, olha só que gracinha que ficou, olha só, meninas. Deixa eu tirar mais pra lá isso aqui, gente, minha mesa já tá ficando pequena, ó, eu passei todo o caseado em volta, tá vendo? Só que eu não fiz o picôzinho, tá? Pra gente não deixar tão caro aqui esse kit, tá? E, olha só, esse biquinho aqui é um biquinho bem simples, ó, focou bem aqui agora, olha só, bem simples mesmo. Eu fiz aqui só uma carreirinha, ó, de pontos abertos, a primeira carreira. A segunda carreira, ó, eu só fiz leques, ó, de duas correntinhas, é, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E aqui em cima, na última carreirinha, eu fiz, ó, quatro pontos altos dentro aqui do leque, intercalados por três picôs. Sem correntinha nenhuma, já pulei aqui, ó, pro próximo leque e fiz a mesma coisa, ó. Olha só, e ficou uma graça aqui o resultado. Então, um biquinho com três carreirinhas, mas ele ficou um tamanho, ó, olha só que lindeza, gente, esse kit. Que coisa mais linda. Eu sou suspeita de falar, né, mas eu amo os meus trabalhos, gente. Eu gosto muito, a gente tem que gostar do que a gente faz, porque se a gente não gostar do que a gente faz, a gente não vende. Porque daí, se nem você gostou do teu trabalho, imagina se os outros vão gostar, né? Então, a gente tem que fazer, eu gosto de fazer o que eu acho bonito. Olha só, esse aqui é o porta, o puxa-saco. Olha que lindo que ficou. Eu também tenho a videoaula desse puxa-saco aqui no canal, tá? E eu vou deixar a aula do puxa-saco e também desse porta-pano de prato na descrição aqui desse vídeo, tá? Então, você clica ali na setinha, que vai abrir toda a descrição e lá vai tá os links aonde eu ensino fazer tanto essa peça quanto essa. O biquinho não tem, tá? O biquinho, eu tenho aí alguns biquinhos gravados aí no canal, mas não é esse aqui, gente. Esse aqui é muito fácil, ó. Eu expliquei aí pra vocês, né? Então, dá pra fazer aí com a minha explicação, né? Eu vou medir aqui pra vocês quantos centímetros que ficou medindo esse puxa-saco. Porque já teve bastante meninos perguntando pra mim qual é o tamanho que fica esse puxa-saco. Ele fica grande, tá? Ele não é aquele puxa-saco pequeno e nem estreito. Olha aqui, ó, pra vocês verem. Lá na videoaula, eu ensino a fazer uma outra aplicação aqui. Eu coloco duas florzinhas aqui e um botãozinho, tá? Só que como eu queria que combinasse com essa flor aqui, né? Que eu fiz aqui no porta-pano de prato, olha só. Ficou combinando, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz só a primeira carreira de pétalas dessa flor aqui, ó. Então, se você quiser fazer a mesma aplicação que eu fiz aqui, que é super prática, rapidinha de fazer essa flor e não gasta quase nada de fio. Então, você vai lá assistir a aula do porta-pano de prato e faz só essa primeira carreira de pétalas. Quando for pra fazer, iniciar essa segunda carreira, você arremata o fio e já faz as folhinhas. As folhinhas são feitas nos intervalos de correntinha já da própria pétala aqui, ó. Então, é muito fácil de fazer, gente. Muito fácil. E na videoaula aqui dessa peça aqui, que é o puxa-saco, eu ensino a fazer tudo, colocar até essas pérolas aqui, ó. Então, quem tem dúvida que não sabe colocar a pérola, olha só. Quando eu me aproximo, a imagem fica bem laranja, gente. Mas é um vermelho muito lindo esse tom aqui, tá? Então, lá na videoaula eu ensino a colocar essas pérolas, ensino, falo toda a quantidade de correntinhas que vocês vão fazer aqui no cordão, explico como passar. E lá, eu gravei ele todo de uma cor só. Mas, como eu queria dar um charme aqui nessa peça, o que que eu fiz? Eu fiz em cru até a carreira de pontos altos. Depois, quando eu começo a fazer o bico, eu mudei a cor e só fiz o biquinho, olha só. Tá? Aqui agora ele tá puxadinho, então, não dá pra ver bem, mas quem for fazer, é só fazer até a carreira de pontos altos. Faz a carreira de pontos altos toda, né, fechada, dos dois lados, tá? E depois, faz o bico. Olha só, que lindo que fica, tá vendo? A partir daquela carreira que faz sete pontos, pula um, faz bloquinhos de sete pontos altos, uma correntinha, tá? Daí, já começa com o vermelho. Tá, deixa eu medir aqui, né, que eu falei pra vocês que eu ia medir e tô enrolando. Olha só, meninas, ele é bem grande, ó. Então, eu coloquei ele aqui do ladinho, ó. Então, olha só, ele está aqui nessa direção, né, estou contando desde a argolinha, tá? Ó, aqui, ó, até o finalzinho dele, olha só, cinquenta e dois centímetros. Olha, bem grande, né? E a largura... Deixa eu ver se eu consigo medir aqui. Olha só, gente. A largura, ó, vinte e um centímetros. Ó, vinte e um centímetros. Só que ele tá dobrado, né? Então, ele fica com quarenta e dois centímetros, mas, na verdade, vai ficar aqui, né? Porque aqui desse lado, ó, esse lado aqui eu não coloquei a aplicação, tá? Coloquei somente desse lado. Essa aplicação aqui, eu coloquei ela aqui com aquela técnica da colagem do fio de seda, tá? Então, pra quem não sabe essa técnica, eu tenho vídeo ensinando como faz aqui no canal também. Vou deixar o link, então, dessas três aulas aqui no canal. Então, se você quiser fazer alguma delas, vai ali na descrição, tá? E clica naquela setinha que vai abrir toda a descrição e lá vai estar o link das três aulas, tá? A aula do puxa-saco, do porta-pano e da técnica da colagem. Do biquinho não tem, tá, gente? Agora, eu vou arrumar certinho, vou voltar aqui pra falar pra vocês por quanto que eu vou vender esse kit aqui pro Dia das Mães. Olha só, gente, coloquei aqui bem arrumadinho em cima aqui do meu balcão. Olha que lindo! Qual mãe que não ia amar ganhar um kit desses, né? Olha que graça, gente, deixa a cozinha muito encantadora, bem charmosa, muito lindo mesmo, gente. O meu preço, gente, pra vendas nesse kit aqui, eu vou fazer um precinho promocional pro Dia das Mães. Se eu for vender separado, quem me acompanha aí sabe que o kit com o paninho de prato e esse porta-pano de prato, eu vendo a 35 reais esse kit aqui, ó, tá? E essa peça aqui, se for pra me vender a lavulsa, ela custa aí entre torno de 40 a 45, depende da aplicação. Que nem essa aplicação aqui, que é bem simples e é feito com barbante aqui, então, 40 reais. Mas, quando eu faço com aquela, com mais flores aqui, botãozinho e uso o fio Duna, que é um fio mais caro, né? Então, eu vendo a 45, tá? Mas, se eu fosse somar, então, o valor aqui, daria 75 reais nesse kit. Mas, como eu quero vender, então, e um precinho melhor aí, né? Porque senão também fica muito caro pras pessoas estarem adquirindo aí o kit. Então, eu vou fazer esse kit a 60 reais as três peças, tá? Então, vai ter um desconto aí de 15 reais. Olha só. Mas, isso é só pra agora, pro Dia das Mães, tá? Depois, esse kit volta ao preço normal. O que que vocês acharam, meninas? Deixa aí nos comentários, dizendo o que que vocês acharam desse kit. O que que vocês acharam dessa sugestão de preço que eu passei pra vocês. Se vocês também fazem, se é o valor que vocês estão vendendo aí. Lembrando que esse puxa-saco não é pequeno, porque eu já vi muitos aí que é bem ralinho aqui, ó. Então, eles vendem bem baratinho. Mas, esse aqui é um puxa-saco grande, olha só. Que lindo. Bem feitinho, tá? Coloquei pérolas aqui, olha só, nos acabamentos aqui. Então, ele é bem feitinho, bem certinho. Esse aqui também é um porta-pano bem grande, tá? E o paninho de prato, o biquinho é mais simples. Mas, olha só, tem três carreirinhas aqui, feito com fio One, tá? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog de produção. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão que eu passei aí pra vocês. Pra estarem vendendo kits aí pro Dia das Mães. Gratidão, muito obrigada você que me acompanhou até aqui. Se você ainda não deixou aquele like, vai lá naquele joinha. Clica lá, gente, não custa nada pra vocês e faz uma diferença enorme pra mim. Então, beijo no coração de todos vocês, meninas e meninos que me acompanharam. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo! Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo!